Oi, gente! Bem-vindos aqui ao canal Mundo Ao Vivo. Nós somos o Hugo e a Pri e hoje vamos mostrar pra vocês aí o parque histórico de Carambeí. Carambeí, que é uma cidade que fica próxima de Ponta Grossa, cerca de meia horinha. E que o nome significa Rio das Tartarugas. E se você tá chegando hoje aqui no nosso canal, considere se inscrever aqui. Se gostar da gente, se gostar do nosso conteúdo, achar que vale realmente a pena, se inscreva. O like é obrigatório, é. Sobre que é imposto que você paga. É, tá passando pelo canal? Dá o like, isso aí vai ajudar pra caramba, gente. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Acompanhe aí. Muita história e informação pra vocês. O parque histórico de Carambeí é um museu a céu aberto que reúne diversas construções em homenagem às construções da Holanda. Porque aqui pra essa região vieram diversos imigrantes holandeses. Os descendentes, então, decidiram criar esse museu a céu aberto pra manter viva essa herança dos primeiros colonos holandeses que vieram. E olha só que massa, aqui no parque tem uma ponte, o Pencil, que foi doada por um banco holandês em 2011 em comemoração ao centenário da imigração holandesa no Brasil. E todo final de tarde, eles fazem um ritualzinho aqui, que é de levantar manualmente essa ponte pra simbolizar o fim das visitações aqui ao parque. Informações importantes aqui sobre o parque. Ele funciona de terça a domingo, das 11h às 18h, sendo que você tem que chegar uma meia horinha antes pra conseguir entrar, antes do último horário. A entrada geralmente é paga, sendo R$10,00 por pessoa, só que às quartas-feiras é gratuito. Então, se você quiser economizar um dinheirinho, pode vir às quartas-feiras que entra normal em todo o espaço. Tem algumas subdivisões aqui dentro. Uma parte que simboliza como são as construções holandesas. A Holanda é conhecida como Países Baixos porque ela fica abaixo do nível do mar. Então, os holandeses desenvolveram sistemas pra água do mar não entrar no país. E esse sistema envolve diversos canais que vão, pouco a pouco, se enchendo e permitindo que essa água escoe sem ter inundação nem nada. E uma área que lembra como que era originalmente aqui a colônia de Carambeí, quando os primeiros colonos holandeses vieram pra cá. Olha, vale também lembrar aqui pra vocês que aqui nesse espaço cultural acontecem várias festas ao longo do ano inteiro, tá? A festa do imigrante, que acontece mais ou menos no dia do trabalhador. A festa julina, a festa medieval, a festa das tortas e a festa de Natal também. Que daí no Natal acontece uma visitação noturna aqui no parque. Deve ser bem legal. Então, considere também vir nessa época do ano. Olha, eu sei, confesso, não tem problema. Você já tentou fazer uma casinha igual essa no Lego. Eu sei. Quem brincou de Lego? Não, porque aquela janela ali, a típica de Lego, tinha no Lego. E aí a gente tentava construir uma casinha assim. Só que era impossível que a gente não tinha todas as peças. Enfim, mas é muito massa ver ao vivo assim, né? Essa área que representa como era o início da cidade de Carambeí, cidadezinha dos colonos holandeses quando chegaram aqui no Brasil. Eles fizeram construções representando as construções que realmente existiram naquela época. Então, tem a pequena igreja, tem o primeiro laticínio. Fizeram também um museu falando da cultura holandesa. E o legal é isso. Além de ter construção por fora, você consegue entrar e tem diversos objetos históricos dentro. Então, você consegue ter uma ideia realmente como era o estilo de vida daquelas pessoas. O tamanho dos locais que elas habitavam é uma experiência muito legal. Dá pra ficar horas explorando casinha por casinha. Achando incrível aqui, gente. Porque aqui tem realmente as reproduções muito fidedignas, né? Muito fiéis, assim, ao que eles viviam lá naquela época. E olha só, é muito massa que aqui a gente tá, por exemplo, numa casa que mostra os brinquedos daquela época, da criançada. Eu achei isso aqui já incrível, né? Muito moderno. Esse aqui é o cavalinho e tal. Aqui também tem a escolinha, também, que eles reproduziram aqui. E você, quando vai ali, você consegue escutar. Eles colocaram o áudio de uma professora ensinando. É massa que... Até, é engraçado pensar que até não muito tempo atrás, de alguma forma, quem veio da minha geração lá dos anos 80, ainda conseguiu brincar bastante com brinquedos de madeira e tal. Acho que até o galera, assim, do início dos anos 90 também. Mas hoje, infelizmente, a gente já não vê tanto. Mas olha, é muito legal, né? Tipo, olha só, aqui é uma cozinha bonitinha, cara. É tudo muito bem feito. Os carrinhos, ó, de madeirinha. E aqui tem os bercinhos, olha só os carrinhos, né? Na verdade, olha que doido isso aqui. Olha o tamanho da... Nossa, era muito pesado, cara. Muito doido. Muito massa. E as fotinhas da galerinha também. O acervo aqui do local de utensílios, de móveis, ele foi sendo aumentado. Ao longo do tempo, também, por muita ação dos descendentes holandeses, que deram objetos que eram utilizados por seus avós, tataravós, bisavós, para aumentar o acervo aqui do museu. Então, muitas das coisas que você vê aqui no museu não são reproduções, mas sim objetos que realmente eram utilizados pelos colonos holandeses. Além dos holandeses, fizeram parte também da formação de Carambeí os indonésios, alemães, italianos, poloneses e portugueses. E é interessante notar que a Indonésia, ela foi colônia da Holanda por mais de 300 anos, que é algo que a gente não lembra, né? Só se tornou independente na década de 40. Então, a cultura indonésia influenciou muito no que hoje a gente conhece como comida holandesa. Porque, originalmente, a comida deles era meio em soça, era mais baseada na batata, na carne de porco, feita em uma única panela. E hoje é como se fosse comida fusion, né? Que fala que é essa mistura com a comida indonésia, que é riquíssima em especiarias, deliciosa. E se misturou com o que hoje se conhece mais como culinária holandesa. Estamos aqui no lugar onde é a representação de como era uma chácara de colônio típica. Como a gente já disse, algumas casas aqui realmente existiram, só que eles refizeram aqui nesse lugar. Aqui a gente pode ver a casa do colono. E essas construções datam da década de 20. Então, isso aqui seria uma típica representação de uma chácara de colono das famílias que vieram pra cá. Aqui, por exemplo, a gente tem a roda d'água, que servia aí pra moer os grãos. Aqui a gente tem a estribaria, tem a casa do colono também. Enfim, todas as representações e uma príjadice em vários lugares. Aqui também tem todos os objetos internamente. Isso é muito massa e enriquece pra caramba a experiência. Ali ao lado também tem uma igreja. Nossa, é muito linda assim a representação dela, né? Ela era uma igreja original aqui. Inclusive, existe essa igreja até hoje na cidade, só que pelo jeito o templo foi reconstruído ou foi modernizado. Essa igreja é uma igreja protestante da década de 20. Então, quer dizer que provavelmente a maioria do pessoal que veio pra cá era de protestantes. E como dissemos anteriormente, aqui dentro do parque tem um restaurante de cafeteria chamado Koffer Huis. O meu holandês está horrível, mas deu pra entender. Aqui eles servem porções, salgados, bebidas e também refeições todos os dias. E se não me engano, principalmente aos finais de semana, tem essa fusão da culinária holandesa com a indonésia. E self-service durante a semana, pelo que vemos. De qualquer modo, tem diversas porções, preços variados. E vamos experimentar uma que é a mista, que envolve três tipos de comida típica holandesa. Que é a lumpia, o croquetem, que eu imagino que é tipo o croquete mesmo. A lumpia é um pastelzinho. É um folheado de carne de frango, o croquetem, que é tipo um croquete mesmo. E o bitterballen, que é um bolinho de carne despiado. Todos fritos, né? Então deve ser gostoso. Porque tudo que frito é bem gostoso. Lumpia. Pastelzinho, gente. Muito bom. Lembra uma mistura de pastel brasileiro com o rolinho primavera. E ainda tem um molinho que eu imagino, que eu acho que é tipo um repolho em conserva, assim. Um gosto de comidinha em conserva. Gostoso. Esse é o bitter, que eu já esqueci o nome, mas é um bolinho de carne. Muito bem temperado, muito gostoso. Como a gente disse... Tô comendo aqui atrás. Como a gente disse, essa culinária é uma mistura da holandesa tradicional com a indonésia. Então realmente dá pra ver os temperos. Muito bom. Agora o croquetezinho não tem como ser ruim, né, gente? Na verdade é sempre maravilhoso, porque igual a Pri falou, é frita. Ele lembra muito o nosso croquete. Na verdade ele lembra bastante. Bolinho de bacalhau. Olha! Só que não tem aquele saborzão do bacalhau, entendeu? É até porque é de frango. É porque é de frango. Né, Hugo? É de frango. Você sabia disso, né, Hugo? Sabia, sabia. Então é muito gostoso, pô. Não tem como tá errado isso daí. E deixa eu ver esse molinho aqui que a Pri falou. Gostoso. Estranho, mas bom. Estranhamente gostoso. Vale a pena, viu? Se você não tiver muito tempo e quiser provar várias coisinhas, pede esse pratinho que é um sucesso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nós amamos esse passeio pelo Parque História de Carambeí. Sinceramente, vale muito a passagem por aqui. Se você estiver em Curitiba, em Ponta Grossa, em região. Dá pra passar umas boas horas aí e vendo coisa linda e aprendendo mais sobre a história do nosso país. Com certeza, gente. Muito massa aprender, realmente, aprender um pouquinho mais da história do nosso país. E de como os colonos ajudaram também, né, o nosso país a crescer. E quanto é importante a imigração pro nosso país, né? De qualquer forma, deixa o like aí, por gentileza, que isso ajuda pra caramba, gente. E também segue a gente lá no Instagram. E comenta, né? Arroba Mundo ao vivo. Que a Priscila me cortou na hora, mas... Eu cortei bem na hora. Mas comenta aí se você já veio aqui, se você tem outras dicas de lugares legais aqui pela região. E aí, se você gostou da gente, se gostou do vídeo... Considere se inscrever no canal. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O canal onde a gente mostra aí vlogs de viagem, fala sobre outras coisas também. Seja muito bem-vindo aqui, deixa seu like já. Se gostar, vamos ver. Estamos travados. Bem, vai cortar, né? Bom dia, gente. Amor, é melhor isso daqui ficar virado pra gente? E aqui tem... E daí eu vou... Pode pausar? Aqui dentro, além da arquitetura e das... Esse parque histórico, na realidade, é como se fosse... Eu falo... Amor, desde que eu falo... Tá ótimo. Você pousou já? Não, não vai lá fora. Das 11h às 18h... A diretoria tá... Tem as informações importantes sobre o fato. Não sei, tem que ter querido, né? Porque a gente tem que ver no Brasil, nos anos antes do Maricol, nos anos é 17h. E aí, vamos ver... Outra coisa muito interessante... Peraí, caiu. As construções, né? Serem reminiscentes aí da Holanda... Até as... Reminiscentes? Reminiscentes. Tá certo? Não é reminiscente. Não, não é reminiscente. 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 A aula de português com a Priscila e a aula de ignorância com o Hugo. Aqui nessa área, a gente tem a chácara dos colonos. A chácara dos colonos. O início da cidade de Cambaraí. Carambeí. Na área do museu que representa como era o início da cidade... Carambeí. Carambeí.